Entre tantos eventos pelo Brasil em 2014 está a Copa do Mundo, mas... Alguns setores como o de turismo esperam faturar mais durante o Mundial de Futebol, que deve atrair milhares de pessoas ao país. Nesse ano estima-se que 7 milhões de turistas estrangeiros vão desembarcar no Brasil, mais de 500 mil durante a Copa. E as empresas estão de olho nesse público. Entre o intervalo de um jogo e do outro, eles têm que fazer alguma coisa. E aí que nós vamos entrar, atendendo ele indo para a praia, para o interior, fazendo excursões locais. A estimativa é de que a Copa injete 22 bilhões de reais na economia brasileira. Dinheiro que deve aquecer o setor de turismo, principalmente nas cidades onde as seleções vão jogar. Se essa estimativa do Instituto Brasileiro de Turismo se confirmar, corresponde a um aumento de quase 40% em relação a 2012, quando foram gerados 15 milhões e 600 mil reais em divisas internacionais. A gente espera que tenha um crescimento entre 35% e 40%. O maior evento mundial de futebol vai abrir muitas oportunidades. E quem estiver preparado vai lucrar com o evento, afirma este consultor do Sebrae. Ter uma máquina que aceite cartão de crédito, preparar os funcionários para que eles falem pelo menos o inglês, o básico para conseguirem se comunicar, produtos adequados a esse tipo de cliente. O turista que vem de fora, ele quer conhecer a riqueza do Brasil. O tipo de turista que virá para o Brasil é mais exigente. Para receber bem esse pessoal, é imprescindível investir e treinar. Atualmente existem no país cerca de 27 milhões de micro e pequenos empresários, responsáveis por 25% da produção nacional e 52% dos empregos. Por este motivo, o Sebrae 2014 pretende auxiliar neste ano na preparação para o grande evento. A gente tem um mapa de oportunidades, tem um estudo que nós fizemos junto com a Fundação Getúlio Vargas para entender o tamanho desse bolo. Quantos turistas vêm, quanto vai ser investido, quanto que eles vão deixar aqui, quanto que vai ser mais ou menos esse ticket médio, quais são os setores da economia que são mais afetados positivamente pelo evento da Copa do Mundo.